Definitivamente não teste isso em casa, pode ser muita gordura. Parte número 2 do dia, primeiro treino de bike, teve um tombo no pelotão, é sempre perigoso né, é sempre bom lembrar que o esporte, ciclismo especificamente, o pelotão, pode machucar. Tem que sempre manter isso na cabeça, para se manter seguro, curte o dia. Eu acho que reconhecer a sua face, não é familiar, eu não posso parecer a lugar, eu não posso encontrar a candela de pensamento, para ligar a sua nome, a vida está ficando com Vamos ver a diferença de um profissional fazendo, e da minha tentativa. Eu posso ajudar você? Não sei o que é, pra ir te fazer, eu tenho que passar por aí. Pai! Pai, pai, pai! Não sei o que você me quer, não sei o que é, papai. Música Eu preciso fazer isso no vestido, tudo bem? Alguém, tudo bem, tudo bem. cinco minutos, o meu foi um furo, uma hora, Kaleocho, que é uma rua, uma avenida, por algum motivo é um lugar turístico, que ninguém entende porque é turístico, só turista, porque ninguém em Miami considera isso daqui como turismo, não sei qual que é o motivo, mas enfim... Busquidico, olha o meu Homem-Aranha, Esse é o meu chapéu, não, é o meu chapéu, é o meu chapéu, é o meu chapéu, Olha só, olha a montagem de caixão, Tchau, tchau.